Muito pessoal, sejam bem-vindos à live do Poderoso Troll. Isso mesmo, são privilegiados em ver meu site. Peço que curtam ele, porque se não curtirem, sentirão toda a minha ira. Troll, posso saber que merda você está fazendo? Fora daqui, estão atrapalhando minha live. A live nem começou, seu ponaca. Sim, Troll, a live só está programada para começar em 20 minutos. Pena que isso não foi filmado, seria muito engraçado ver em você pagar mico. Que merda, puta que pariu. Ah, e você também não pode falar esses palavrões aí é que ninguém vai ver. Meu plano diabólico de sabotar a festa da sombria vai ser posto em prática. A sombria não sabe que me conhecem. Vai ser fácil, morcegão, a nefasta tem uma quedinha por você? Dê ensaima dela, e depois destrua o coração dela. Sem dó nem piedade. É, tanto faz. E nós vamos fazer o que, sinistra? Sei lá, pô. Destruam, arruinem, botem fogo. Qualquer coisa que estrague a festa. Medonho pode comer moscas e baratas. Ora, faça o que você quiser, e ser repulsivo. Adoro festas. E adoro morder os outros. Chega de perguntas idiotas. E vão vazando daqui? Não ligue para o que ela falou, Justin. Eu gosto muito do seu pinto. É uma gracinha. Puta que pariu. Não sabe como é ser humilhante ter um pinto pequeno. E nem posso te satisfazer. Deve estar frustrada. Não há culpa por me trocar por alguém de pau grande. Eu jamais trocaria você, Justin. Nem por todos os cassetes do mundo eu amo. Ora, mas que mundo pequeno você é aqui, Justin? Espere, eu acho que a conheço. Você é a famosa Ana Banana. Adorei seu novo tapa-sexo. Gostou? É o exclusivo tapa-sexo da Ana Montana vendido em todas as lojas. Essa é sua namorada. Ela tem doutes maiores que os seus.